Ih, caralho Sai dai, cara, porra Porra, para de passar na frente, velho Descubra Não, me logo tirei Descubra, porra, aqui Porta a mão, desculpa, porra, 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 ali Como é que gosta? Ascubra, não Não bota a mão Não, vai, vai, vai Deixa o corpo cair aí Deixa o corpo cair aí Deixa o corpo cair aí, não cair aí Descubra, desculpa Aqui Vamos, Arthur, vamos, Arthur Descubra agora, tá fresquinho Velho, velho, velho Vamos, vamos, velho Vamos, velho Controu um para o que? Chuta pra caramba, vai Tem que sair mais rápido do que? Aí, vamos, mais um Não, 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 não Vamos, vai Vai sair aí o que? Vai É no meio Boa, mas porra, vai Vai cair lá Vai cair na frente Vai ser mais velocidade Mais velocidade Mais velocidade Mais da hora Isso Dá uma boa Boa Olha a boa Olha a boa Olha a boa Olha a boa Vai de boa Olha a boa Olha a boa Olha a boa Olha a boa Vai Olha a boa Olha a boa Olha a boa Olha a boa Só que é tudo Tem que completar a queda Olha a boa